Música Escutai minha filha, olha eu visto Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olha eu visto Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olha eu visto Que o rei se encante com vossa beleza Esquecei vosso povo e a casa paterna Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor Escutai minha filha, olha eu visto Que o rei se encante com vossa beleza O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores Majestosa princesa real vem chegando Vestidas e ricos, brocados de ouro